Um mar vermelho e branco tomou conta do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Jogo de ida da final com torcida única não era para ser diferente. Para deixar o clima ainda mais alegre, teve até animadoras de torcida. O mascote do Tigrão também marcou presença. A partida começou indicando que seria um duelo difícil para ambas as equipes. Tanto o Vila quanto o Atlético tentam aproveitar os primeiros 15 minutos para abrir o placar. Mas quando a defesa não afastava o perigo, a bola ia para fora. A primeira chance real de gol foi com o volante vilanovense, João Victor, que arriscou de longe. A bola desviou nas costas de Alisson e bateu no travessão. Mas o Dragão não aceitou a investida não. A Lerro Cruz, que recebeu a bola de Emiliano Rodrigues, chutou de canhota na rede, mas pelo lado de fora. Enquanto isso, a torcida vilanovense empurrava a equipe. Mas quem balançou as redes no OBA foi o time visitante. Aos 28 minutos, o atacante Luiz Fernando recebeu na entrada da área. Bateu rasteiro de canhota. 1 a 0 para o Atlético Goianiense. O Tigrão tentou empatar, mas o Atlético aproveitou o embalo para marcar mais um. Shailon na cobrança de falta e Alex Vinícius desviou de cabeça para ampliar. 2 a 0 Atlético. Para a etapa complementar, o técnico do Tigrão fez duas mudanças. Já do lado atleticano, o mesmo time. Aos 7 minutos, o atacante do Dragão, Emiliano Rodrigues, recebeu o lançamento. Driblou o Denis Júnior e marcou para o Atlético. Mas estava impedido e o gol foi anulado. O Vila Nova revidou. O volante Bruno Matias soltou uma bomba daquelas. O goleiro Ronaldo defendeu. O Dragão voltou a pressionar com jogadas perigosas. O Vila desarmava o adversário. O time atleticano insistiu. E Alejo Cruz recebeu na área para finalizar a ticanhota. O goleiro do Vila defendeu. Poucos minutos depois, novamente, Atlético no ataque. Emiliano Rodrigues tentou marcar com chute rasteiro. A bola bateu na trave. O Dragão teve mais posse de bola no segundo tempo. E dominou a partida. O técnico do Vila até mexeu no time. Mas, novamente, o Atlético conseguiu sair da marcação. Emiliano Rodrigues, de voleio, tentou marcar o terceiro. Denis Júnior, espalmou. O atacante vilanovense Igor Bolt, que tinha entrado há pouco tempo, fez jogada individual. Mas foi desarmado por Raul Dinei. Wagner Love, que também entrou na etapa complementar, finalizou duas vezes. De cabeça e com pé. O goleiro Denis Júnior fez boas defesas. A vida do Tigrão foi complicando com o fim do jogo. Márcio Fernandes fez novas substituições. Mas o time atleticano freava a possibilidade de gol do Vila. Aos 41 minutos, Sandrinho cruzou. Juan Cristian tentou finalizar, mas mandou para fora. O Atlético pressionou de novo. Luiz Fernando recebeu na área. E bateu para a defesa de Denis Júnior. Nos minutos finais, adrenalina em campo. Bate e rebate muitos chutes na área do Tigrão. Fim de jogo. Vila Nova 0, Atlético 2. Essa final já é histórica para os dois times. É que Vila Nova e Atlético nunca tinham se enfrentado em finais do Goianão. E a decisão para saber quem vai levar a taça de campeão fica para o próximo domingo. O jogo vai ser no Castelo do Dragão, em Campinas. Mas o desgaste foi muito grande. Então, para esse jogo, nós ficamos abaixo. Nós não temos que reclamar de nada. Eles mereceram a vitória. Poderia ter acontecido até um placar maior. Mas a gente ainda está no jogo. A gente não vai sentar em vantagem nenhuma em nenhum momento. A gente vai buscar controlar o jogo como foi aqui. Controlar o jogo como a gente vem fazendo nessas 14 vitórias. E junto da nossa torcida buscar o tricampeonato.